É com grande prazer que estamos aqui para falar com vocês hoje. O plano de ascensão para a Terra e os seus habitantes foi como planejado e realmente acelerou-se nas últimas semanas. Mais pessoas estão se abrindo e aceitando amor, compaixão e compreensão em seus corações, o que lhes permite participar nestas mudanças gloriosas que acontecem neste momento. Solicitamos que vocês não se desanimem quando ouvirem falar de tragédias ou abusos em seu planeta. Tudo isso virá à luz e será transmutado no tempo certo, uma vez que as lições para todos os envolvidos forem prendidas. Vocês precisam compreender o poder que vocês sustentam, à medida que se tornam os seres de luz que foram destinados a ser. Cada um de vocês que dá permissão a estas mudanças, permite que o ego, ao se tornar integrado e equilibrado, afete todos em seu entorno de maneira sutis. Sua simples presença ativará e deixará brilhar uma luz para os demais seguirem. Compreendemos que muitos estão se esforçando, principalmente à medida que a intensidade das informações e dos códigos de alteração da vida aumentaram. O meio mais rápido de liberar toda a densidade, de modo que a transformação progrida suavemente, é estar em um lugar de gratidão. Isso não é o ato de fazer uma lista de tudo a que vocês são gratos, mas realmente ser gratos a cada momento. Compreendemos que isso vai precisar de prática, mas é uma meta que vale a pena ser atingida. Estar em um estado de gratidão, significa que quando as coisas não vão bem, quando vocês estão incomodados, quando vocês estão se sentindo fora do equilíbrio, vocês ainda são gratos, porque sabem em seu âmago, que isso é para o seu bem mais elevado, para o seu crescimento. É o conhecimento de que tudo ocorre para o crescimento e expressão da sua alma. É deixar para trás a sensação de que as coisas estão sendo feitas para vocês e substituir pela sensação de que as coisas estão sendo para vocês, mesmo quando forem insondáveis. Quando se está em um estado de gratidão, não se está apenas manifestando os desejos, mas também emanando a frequência mais elevada possível. É a partir desse espaço que alguém é capaz de criar oportunidades e direção clara. Quando alguém está muito concentrado em tudo o que está errado, muitas vezes, perde as sincronicidades e as conexões que criou. Compreendam que em todos os momentos, o seu aspecto mais elevado está trabalhando para realizar os seus desejos que estão em alinhamento com o seu propósito e com a sua alma. Que quando o seu veículo quebra e exige conserto, que durante essa transação, vocês atravessam os caminhos com alguém que é capaz de lhes dar uma ideia ou mesmo uma conexão para o seu próximo passo na jornada. Se vocês estiverem subjugados por muito medo, preocupação e raiva porque sentem que a vida não está seguindo o seu caminho, vocês perderão a oportunidade que se lhes apresentou. À medida que as linhas de tempo inferiores estão sendo desfeitas nestes momentos e que a linha de tempo coletiva está sendo escolhida, é importante manter a sua percepção e intenção todo o tempo. A dissolução, de modo coletivo, das linhas de tempo, não quer dizer que todos automaticamente vão encontrar-se na expressão mais elevada de frequência. Isso viola o livre arbítrio, faz pouco para ajudá-los a se lembrarem de sua mestria e do controle que vocês têm sobre a energia e a vibração. Por este motivo, cada pessoa precisa trabalhar ativamente para manter sua presença na frequência mais elevada. Isto pode soar complexo, mas não é. Simplesmente mantenham a gratidão, o amor e a confiança. Com essas, como suas emoções dominantes, vocês vão se encontrar abertos e experimentando tudo que for pretendido. Compreendemos que existe muita coisa no mundo para distraí-los dessa perspectiva e às vezes, vocês vão se encontrar mudando para uma frequência inferior. Isso é compreensível e esperado à medida que vocês aprendem a praticar a sua mestria em todos os momentos. Por estar côncios das suas emoções, por estar presentes e por restabelecer a sua intenção de viver em gratidão, amor e confiança, vocês facilmente retornarão ao seu estado natural. Dúvida, medo e desesperança não podem existir no mesmo espaço de um coração aberto. Portanto, compreendam que são vocês que devem escolher que vibração deveriam criar. Com apoio contínuo da Missão Coletiva Conselho Galáctico de Luz O Conselho começou a trabalhar comigo aproximadamente há seis semanas. A sua vibração coletiva era tão elevada que eu somente podia me comunicar com eles brevemente antes de cair no sono para integrar sua energia. Essa é uma energia de calma, paz e amor. Com o passar do tempo, estou podendo falar com eles mais livremente e por períodos prolongados. Nossa capacidade de acessar esses reinos superiores é como um músculo que deve ser fortalecido. Eles me ajudaram a compreender, lembrar, verdades maiores e a caminhar em meu próprio poder. Portanto, é com muito entusiasmo e expectativa que estou agora pronta para canalizar breves mensagens deles. Obrigada a todos aqueles que apoiam o meu trabalho e a minha missão por compartilhar estas publicações. Muito amor e bençãos para todos vocês. GENE 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 E aí